Realmente é uma noite especial do Esporte Olímpico Brasileiro, nós estamos homenageando aqui hoje alguns atletas que inspiraram gerações de outros atletas e reunir todos eles numa única noite para fazer essa homenagem justa de pessoas que se dedicaram, que dedicam toda sua vida ao desenvolvimento do Esporte Olímpico Brasileiro, é um momento de muita alegria, de muita emoção. É super importante a gente sempre reverenciar nossos ídolos, aquelas pessoas, atletas, treinadores que muito fizeram pelo Esporte Olímpico Brasileiro, porque eles são exemplos para gerações atuais. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro, desde 2018, criou o rol da fama para que a gente pudesse sempre ter na memória os feitos dos nossos campeões, os feitos dos nossos treinadores, para que realmente esses feitos nunca sejam esquecidos. A gente tem essa obrigação de referenciar, que é o papel do POB, estar junto com os atletas, trabalhando na evolução deles e mostrando os feitos passados desses campeões. Essa noite foi feita para vocês. Mas é uma noite de muita satisfação, orgulho, poder estar fazendo parte desse comissional da fama, que me juntar a esses cinco anos do Esporte Brasileiro, então é uma satisfação muito grande. Eu acho que isso é um sonho de qualquer grande profissional, né? Então, eu achava que eu tinha condição, que eu deveria, que eu merecia e fiquei muito contente quando eu vi que chegou a minha vez, né? E acho que você ser reconhecido pelos seus pares realmente é muito especial e ainda mais uma noite onde tem outro nadador aqui que foi referência para mim, que é o Manuel dos Santos. E ser homenageado agora, não tem nenhum motivo de alegria, se não que eu fiz alguma coisa. é gratificante, né, gratificante porque preservar a memória é tudo, né, em relação ao que você faz no passado, se aprende muito com o passado, com a história. E esse é um momento específico para eles, para os atletas, para os treinadores, são as pessoas, os protagonistas da história do esporte olímpico no Brasil. O movimento olímpico no Brasil, ele é fantástico, né, o COBE vem fazendo um trabalho ano após ano, assim, é muito, muito importante, o esporte brasileiro agradece, o esporte brasileiro está em ótimas mãos. É uma medalha bem especial, né, mas eu tenho certeza que é mais um dia que eu vou guardar e eternizar e lembrar para o resto da minha vida, né, essa lembrança, essa homenagem, essa valorização, né, o reconhecimento de uma vida que eu entreguei para os esportes intensamente. para mim é muito importante, eu não quero chorar, gente, por favor, é muito gratificante, gostaria de agradecer a todos, como que nos andam na manhã na rua da cama, muito obrigado, muito obrigado. É muita emoção, você sabe que demorou um pouco para eu acreditar, né, que eu estaria entrando, o que você disse, nesse grupo seleto, grandes atletas, ídolos nacional, campeões, é uma satisfação muito grande. E estar hoje, né, num evento como esse, é fantástico, porque a gente gostaria que todos estivessem, né, e como você falou, é, é, e é muito legal estar aqui pessoalmente recebendo e, então assim, todos, toda a minha gratidão ao Comitê Olímpico Brasileiro, à Confederação Brasileira de Voleibol, né, por proporcionar um momento como esse. Obrigado.